E aí, galerinha do YouTube, aqui é a Jesusplayer na área com mais um vídeo para vocês no canal aí. Desta vez estou trazendo o Test Drive 1.22, no caso conhecido como TDU2, beleza? Vai ser um vídeo análise, um vídeo review aí, né? Vamos aqui dar começada no jogo e após eu escolher o personagem, eu continuo porque eu tenho que baixar o volume. Como vocês viram aí, inicialmente são cinco personagens para escolha, né? E eu resolvi escolher esse, mas o meu jogo mesmo que eu ando jogando é o primeiro, né? Que eu escolhi. E aí com o tempo você descobre cirurgias, tem loja de roupa, você vai modificando esse personagem seu. Eu vou ajustar aqui o volume, tá galera? Porque senão atrapalha aí o vídeo. Vai ser rapidinho. Deixar bem baixo mesmo. Então é o seguinte, galera. O jogo você escolhe entre cinco personagens, inicialmente, né? E você se encontra aqui numa festa, né? Em Ibiza. Uma das ilhas... É, ilhas não, né? Uma das praias espanholas aí que tem mais festas, né? E é o seguinte, esse jogo eu resolvi fazer porque já está aí batendo na porta. O The Crew, né? Que eles falam que vai ser o sucessor do Test Drive Limit 2, apesar que não vamos ter o 3, né? É... Primeiro eu vou curtir a festa aqui com as tchucas. Nenhuma quer dançar. Quer dizer, tá tudo dançando, mas comigo ninguém quer. Então vamos embora, né? Enquanto o pessoal farreia, a gente vai para as corridas. Primeiramente tem que conversar com essa mulher. Vamos passar. E vamos ir à garagem, né? Depois que você chega à garagem, você escolhe entre dois carros. Eu, se não me engano, acho que é dois mesmo. Tem muito tempo que eu não inicio o jogo, então eu não sei como que é, né? Eu... Aqui eu comprei esse jogo na Steam, foi no final do ano passado, por 12 reais na promoção. E tenho gostado bastante, né? Você gosta? Esse carro aqui... Vem, abre a porta. Nós vamos pegar ele, né? Para até o local... Vem, vamos verificar ele aqui no início para pegar o carro, né? Vamos verificar aí, analisar direitinho. Calcá-lo e dá uma volta. Eu peguei esse carro. Eu não sei onde que eu tenho que ir aqui. E o legal do volante, velho, quando assim eu não passo marcha, ele fica tremendo pra caramba, né? Pedindo marcha no carro. Eu posso trocar aqui a câmera, mas o melhor modo de jogar é dentro do cockpit com o volante, né? E aí entra aquela parte de jogabilidade. Eu vi muitas pessoas reclamando aí que a jogabilidade dentro do cockpit é ruim. Claro, pra você jogar no teclado é ruim. No joystick também não vai ser tão boa, né? Você, logicamente, vai precisar de um volante pra você ter a melhor jogabilidade dentro do cockpit, né? É claro que nos outros jogos, como Need for Speed, né? Grand Turismo, eles é mais voltado, assim, pro modo arcade e, assim, programado justamente pra rodar... É, pra pessoa jogar com o joystick, né? Então eu vejo muitas pessoas falando, é, do game, falando que ele é bem, bem ruim. Bem ruim não, né? É, alguns falam que realmente é ruim, que ficou uma porcaria. O test drive no limite 1 deve ser melhor. Eu não sei bem, é, qual que é melhor não, porque eu não joguei o 1, né? Eu gostei bastante do 2, porque desde quando eu comprei ele, eu jogo no volante. Eu fui tentar jogar com o joystick e realmente com o joystick é ruim. Se eu fosse jogar com o joystick, esse jogo, talvez eu até jogaria por causa do modo de jogo, que ele é um M-O-O-R, né? Que significa Massive Open Online Racing, né? É um jogo de mundo aberto, de corrida. Vale, já está bem, despierta! E aí, pra você ver, o cara viajou ali, achando que estava pilotando essa Ferrari, né? Mas não era bem isso. Infelizmente, você não vai começar com Ferrari Mode, tão felizmente, né? Eu vou colocar no modo cockpit. Você tem que chegar ali naquele tempo, é, mostrado ali em cima, né? 3 minutos e pouco. E tem aí, igual, jogar automático, né? Eu já deixo ali pra passar a marcha, é, já não tem embreagem, né? Então, já é muito fácil. Por isso, estás tu aqui. Necesito um sustituto. Se passas a prova, claro. Então, galera, é, se vocês virem aí, pessoal falando mal do jogo, é, realmente, eu, igual eu falei com o joystick, eu já teria enjoado esse jogo, porque é muito difícil, até mesmo no volante aqui, é, mas no volante te dá mais, dá, dá um entusiasmo, dá uma adrenalina, é bem melhor, né? E aí, você joga várias vezes, mesmo que você não consiga passar aquela missão, você empolga, né? E, aí, você fica fera, e você consegue fazer em tempos, é, muito mais baixo do que os outros no joystick, né? Então, acaba sendo uma grande desvantagem, porque nem todo mundo vai comprar um volante, nem todo mundo tem um volante, né? O jogo, é, igual eu falei, é, esse negócio de moda arcade simulador, ele não é um simulador, até porque o volante roda 180 graus, vocês podem ver aí, ó, 180 graus, nada mais que isso, você pode colocar, no caso, o volante da Logitech aqui, você pode, no drive, colocar 900 graus, porém, ali no jogo, ele vai mostrar só 180, e aí não vai ter aquela física toda de 900 graus, né? Você, realmente, vai ter que rodar os 900 graus, mas é horrível pra dirigir. É, ó, e aí, quando eu brinco um pouco, os 900 graus, né? Só pra dar uma testada. Mas, o certo mesmo, é eu deixar 180 graus no drive da Logitech, né? É, o jogo, assim, é, igual eu falei, é um mundo aberto. Você joga em mundo aberto, né? Com outros players. É, daqui a pouco eu vou mostrar... Nossa, até rei ali. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês... É, a mulher, mano, presta atenção. Daqui a pouco eu vou apresentar pra vocês aí, mostrar pra vocês... É, como você vê que tem outros players, né? E tem modos também, que é multiplayer. Só multiplayer que você joga. Mas você pode entrar com seu amigo aqui, disputar, marcar um lado da ilha, e aí, os dois correrem até lá, né? O jogo é muito bom, eu gostei pra caramba, né? É, igual eu falei, a maioria aí que não gostou, você pode ter certeza que não tem um volante pra poder experimentar jogá-lo. E, igual também, eu vou repetir, ele não é muito puxado pro simulador, ele é mais puxado pra arcade, mas tem também um modo sim de simulação, né? Aqui, nesse cara aqui, inicialmente você compra carros usados com ele, né? No início aqui, nós temos esses três. Comprar um, o coxa, né? É, temos esse Mustang, mostra aceleração, velocidade e o freio, né? Dificuldade ali, mostra o volante. Tem a quilometragem, né? 100 quilômetros, ele faz 100 quilômetros 7,5 segundos ali, 230 cavalos. Esse aqui já faz 217 quilômetros, né? Esse aqui é muito bonito, né, cara? Esse Mustang aqui. No início, você começa com o clássico, né? Vocês podem ver que são carros, assim, mais antigos, são carros clássicos, né? No outro meu, eu comecei com esse aqui, ó. 217, 218. Dificuldade do outro é mínima. O outro tem mais cavalos, né? Então, tá justificado por que eu comecei com ele. É, você começa ali com 27 mil, esse carro custa 20 mil. Então, você compra esse carrinho aqui, humilde, né? Pra você começar as suas corridas aí de classe C. E você tem que tirar as licenças, né? Igual eu falei do Gran Turismo lá. Inicialmente, você tira C4, né? Depois você tira a B, licença B. Eu não sei a numeração do B, né? Tem várias numerações, né? Tipo, depois que você tira essa C4, você tira uma B, eu acho que não sei se é B2. E você tira a A7, né? E aí, depois você vai pra outra ilha e tira a C3. E aí, vai tirando as outras classificações, né? Que são vários números. É, quanto... parece que quanto maior a numeração, tipo C4, C3, C2, os carros parecem ser melhores, né? Os carros parecem ser mais potentes. Tipo, o A6 é melhor do que o A7. É claro que costuma ter, dependendo do jeito que você joga... Deixa eu só ver ali... Ah, você escolhe níveis, né? É, inicialmente você escolhe aí, né? Gente, eu perdi o que eu tava falando. Eu sei que eu tava falando sobre as licenças aí, mas eu perdi, né? É, o bom que seria fazer o review-in depois de ter gravado. Mas como eu quero fazer assim, é... jogando... É, aí eu tenho que ficar cortando, porque esse jogo aqui não é igual o... Eurotruck Simulator 2, né? Que você não precisa ficar tão concentrado, porque você não chega em altas velocidades, igual nesse jogo de corrida. Olha a velocidade, qualquer desatenção que você dá, você pode bater, né? É, eu tô esperando aqui. E geralmente eles ligam, né? Pra fazer... Pra não fazer a carteira. Eu vou dar uma olhada no mapa ali, então. E quando você vai andando assim, ó... Tipo, se você passa... Se você passa assim do lado dos carros rapidamente, você vai ganhando ponto. E esses pontos lá em cima te dão dinheiro, né? E tem vários modos de corrida. Depois que você tira a carteira de tal modalidade... Vamos encostar o carro ali. Depois que você tira a carteira de tal modalidade, aí você abre, né? As corridas daquela tal modalidade, né? Eu não posso abrir o mapa, eu não sei por quê. Mas o que você está fazendo? Move-se! Então, vamos, né, cara? Eu não entendi bem, não sei se ele quer que eu dê uma andada com esse carro, né? Porque o GPS não está marcado. É uma coisa que eu gostei bastante do The Crew, é a parte do GPS, né? Vocês podem olhar lá do lado, tem um mapazinho. Mas ele marca, né, o GPS. A parte azul que está ali, é a parte que eu já andei. São as estradas ou ruas que eu já passei, né? As que estão cinzas são as que eu ainda não explorei. E quando fica laranja, você tem que seguir essa parte do laranja até chegar, né? Igualzinho, como se fosse um GPS de carro. Não, é. Apesar que depende da cor, né? A gente tem GPS, que a cor é vermelha, não sei barilho. Vem, vamos, canjea-lo! No momento ali, não está mostrando local nenhum para ir. Não está me liberado o mapa, não está me liberado nada. Então, vamos continuar dirigindo, né? Tem uma reta muito boa aqui para nós percorremos. Esse carro chega no máximo 220, né? Infelizmente, não vai mais que isso. E, geralmente, quando você inicia mesmo o jogo, fica complicado também, né? Se pegar um carro que chega a 300, 400 km... É, eu não peguei ainda que chega a 400, não. Mas o carro que chega a 300 km facilmente... Fica bem complicado para o iniciante, né? É... Eu batia muito, sinceramente. Já bati já. É... Eu mal, mal consegui segurar, né? O carro na estrada. E uma coisa que eu não gostei com relação ao volante é que ele não tem, assim, uma sensação muito profunda do Force Feedback, igual tem o Eurotruck Simulator 2, né? O Eurotruck Simulator 2 é mais preciso, né? Afinal, é um simulador de caminhão, então ele vai ser puxado bastante para o simulador. Aí, igual vocês viram, agora eu vou passar direto. Apareceu... É... Ali no GPS, a parte laranja. E eu tenho que seguir, né? No caso do The Crew, é... A marca para você chegar em... Eu vou cortar aqui, tô nem em contramão mesmo. É... A parte do The Crew... Na realidade, eu tava indo no caminho certo, né? Eu bati ali, nem prestei atenção. O legal do The Crew é que ele dá, assim, um GPS... Ah, não, assim, não... Tem um mapazinho ali, né? Tem um GPSzinho. Mas, para você seguir as ruas, você só olha, no caso, acima do carro, né? Vou colocar aqui para vocês verem o carro aqui. Tem esses modos de câmera. Mas para jogar aqui, né? Esse jogo aqui. O melhor modo de câmera que eu achei, no caso, é esse. E tem esse também, que é muito bom, velho. Vocês vão ver aqui, ó. Eu vou dar uma dirigida nesse aqui. Depois eu vou dirigir com aquele modo de câmera do alto, né? E aí vocês vão ver que não é tão preciso jogar com o volante naquele modo de câmera, né? Você perde um pouco da sua visão à frente. Vamos lá, então. Assim, você olha ali, mas falando da visão à frente do carro, né? A visão à frente do seu para-choque. É bem difícil conseguir controlar. Mas depois você costuma. Igual eu falei, quando eu estava jogando com o volante, né? Quando eu comecei a jogar, até agora, né? Tem pistas que, às vezes, eu demoro meia hora. Digamos que uma licença lá do C3. Essa eu custei, eu demorei mais ou menos 20, 25 minutos para tirar. Mas eu não desisti, porque é muito gostoso. É muito bom jogar no volante. E aí não tem com o que desanimar, né? O que desistir. Se fosse com joystick, eu já tinha desistido, né? Igual eu fazia com o Need for Speed, o último que eu joguei, foi o The Run. É, o Need for Speed e o The Run. Acho que foi esse mesmo. 220 quilômetros. Ah lá, é horrível, meu, para dirigir assim, porque eu não tenho uma visão, assim, clara para voltar o volante, parece que o volante fica mais pesado também, né? E, assim, apesar do force feedback ser tão preciso, ele, assim, inicialmente, igual você está com a velocidade baixa, o que que acontece? O volante fica leve, né? E quando você está com a velocidade alta, o volante vai ficar pesado. Tem essa câmera também. Nós temos que percorrer 4 quilômetros para chegar no local. E eu acho que esse local já é a carteira, né? Vamos esperar aí para ver. Depois que chegar, eu vejo se eu consigo abrir o mapa. Talvez até eu consiga agora, né? Ah, eu não vou conseguir, não sei se eu consigo virar, que eu não consigo virar dessa forma. Ih, errou ali, ó. Eita, pedindo marcha, até treme o volante. Vou voltar para o meu modo de jogo, que eu gosto. Eita. Mas, Chia Sussa é muito ruim, meu Deus. Desculpa aí, galera. Não dá ainda para me ser salmato. Vamos terminar essa bosta, então. Peço desculpa aí, galera. Sou bem ruim aqui no volante de corrida. A dificuldade disso aqui ainda é bem mais fácil comparado com o Race 07, né? O Race 07, então, eu sou terrível. Eu costumo passar direto nas curvas e... Principalmente porque tem muito tempo que eu não jogo, né? É, o Test Drive Unlimited tem mais ou menos uma semana que eu não tenho jogado. Eita, caramba. O que dá mais raiva é que é o seguinte, né? Você entra na pista, igual vocês viram ali, você entra na pista do... É... Da contramão. E... Você segue reto. Quando vem um carro de frente... Eles costumam, né? Eles costumam dar essa virada, igual vocês viram ali, para tentar desviar, né? E esses são carros, assim, na rua, né? São computadorizados. Não bateu ali. Não tem nada a ver com... Com multiplayer, né? Quando é multiplayer, tem um nome em cima. Apesar que também tem os NPCs com o nome em cima, né? Mas... No caso aqui, não tem, né? Os NPCs é no single player. Então, o que acontece? Você tá ali de frente... Se fosse... Eu já... Sim, eu vi... Eu percebi isso que os carros tentam sair, né? Mas quando você continua reto, o carro... Contrário, o carro também parece que continua reto. E aí, bate de frente. Se você tenta sair, ele também vai para o mesmo lado, né? Parece que é um reflexo para te fuder mesmo. Fala lá, você quer dirigir? Então, dirige bem, poxa. Senão, você vai se ferrar de qualquer jeito. Sai da porra da contramão. Aqui no caso é a minha casa, né? Achei que tava indo tirar a carteira, mas na realidade é essa casa você começa, né? Você vai lá na festinha, começa lá, pega o seu carrinho lá. Clássico. Venha para a sua casa, né? Que é um trailer. Apesar que esse trailer aqui... Ainda tem ali uma piscina, né? Ah, que coisa boa. Precisa de uma piscina tão calor danada aqui, mais ou menos 30 graus. Não tem ar-condicionado. Aqui, nós vamos para a garagem e nós pegamos o carro, né? No caso aqui, dá para colocar dois carros. E aí, galera? Você vai comprando casas, né? Com o dinheiro que você ganha... Pode falar, moé. Com o dinheiro que você vai ganhando, você compra outros carros, podem comprar casa também, né? Aqui fala, né? Sobre o modo online, modo off e tal. Ali tá mandando eu ir em certo lugar, né? Agora, eu posso abrir o mapa. E eu vou terminar por aqui. Eu queria só fazer um review para vocês, mostrar, né? Aqui é a licença, né? Aqui no caso, quando você clica aqui, você vai ver todos os tipos de corrida, licença, tudo que envolve a entrada de algum local para você correr, né? Seja corrida normal, seja corrida de tempo, seja pegar licença, essas coisas, né? Essa aqui já é multiplayer, ó. Aqui mostra as corridas multiplayer que existem, né? Mantenha a distância, né? Parece que você tem que manter um tanto de distância do outro carro e aí vai ganhando pontuação, perdendo, não sei. E pronto. Mas não tem outros multiplayer aqui, porque no caso, eu acabei de começar, eu nem peguei a licença C4. Então, não vai ter corrida aqui C4 para mim. Só vai liderar essas corridas C4 depois que eu pegar a licença da C4, lógico. Aqui mostra, né? Lugares para avatares, né? Os lugares que você pode entrar. E aí você pode controlar o seu avatar dentro, né? O seu personagem. Aqui você compra roupas, aqui você vem imobiliária, você pode comprar outras casas. Aqui que você faz cirurgia para modificar o seu carinha. É claro que aqui tem, ó... Vocês estão vendo esses aqui, ó. É o que tem no momento, né? Mas você descobre vários outros percorrendo ao longo do mapa, né? Aqui lugares para veículos, né? Aqui no caso seria mecânica, né? Para você melhorar o seu carro. E aqui aonde eu comprei o meu carro, né? No início você só tem esse cara que vem de carros usados, mas você vai descobrindo diversas concessionárias para você comprar. Tem também aonde adesivar o carro. Jogadores. Aqui estão todos os jogadores online no momento. Como vocês veem aí, tem poucos jogadores, né? A Atari aí está com poucos jogadores multiplayer. Muitos poucos pessoas jogam. A maioria que joga, que fica jogando PvP 2, né? E jogando PvP 2 aí, acaba perdendo o modo multiplayer, né? Por isso que eu optei por comprar. Porque se eu baixo o jogo ali, eu vou jogar Ophine, mas eu não vou poder jogar aqui um M-O-O-R, né? No caso não vai ser um massivo multiplayer aí para nós. Vai ser um single player qualquer, normal, né? Lembrando que o jogo também tem para PS3 e Xbox 360, beleza, galera? Você também pode interagir com esses outros jogadores. Você pode escrever lá, unir-se. Você pode digitar no meio da tela. Você pode também conversar, falar pelo microfone. Se você deixar ligado ali a opção de microfone. E tem um local que é Clubs. Não sei se está liberado ainda. Não está. Deixa eu ver. Não está liberado. Ou está. Não. Aparece um clube ali. Esse clube é o seguinte. Você entra em clãs, né? Essas clãs aí disputam entre si e vão ganhando pontuações. Essas pontuações são globais, né? De todo o mundo, né? Outra coisa também interessante no mapa. É que, igual eu expliquei no percorrer do jogo, galera. Esse azul é onde você andou, né? No caso eu andei até essas partes que estão azuis, né? Nessas que estão aqui eu não explorei ainda. E o que ocorre? Quando você está com essas partes azuis exploradas, você pode ir até lá, né? Com o seu carro. Digamos, dar o respaldo do seu carro em qualquer área que está marcada azul. Se essa gente tivesse marcado azul também eu poderia. Então, digamos que você tem uma coisa para fazer do outro lado do mapa, né? É, no caso aqui eu teria que andar até aqui essa cidade aqui. Mas, se eu tivesse marcado azul era só eu chegar ali, clicar com o botão do mouse e ir, né? Aqui está bloqueado porque não pode. Mas aqui eu posso chegar até lá, ó. E aí você chega mais rapidamente no seu destino, né? Você tem a opção também de marcar. Quando você joga multiplayer você tem a opção de marcar também. Digamos, você está com o seu colega aqui. Você marca para vir até aqui e aí você disputa uma corrida com ele, né? Fica bem interessante. O jogo é muito bom. Eu não sei porque as pessoas acham ruim, né? A minha dedução é essa da parte da jogabilidade no controle, né? Que é um jogo, assim, que foi muito mal programado para jogar no controle, no teclado. Na minha opinião, né? Eu achei isso. E no volante é uma coisa, uma experiência, uma coisa excelente de jogar, né? Apesar que você viu que eu bati pra caramba ali, né? E dentro do cockpit, eu vi um vídeo e o cara reclamou realmente de você jogar no joystick ou então no teclado dentro do cockpit ali do carro, né? Mas no volante você não tem esse problema. Sensibilidade do volante é a mesma sensibilidade ali. E é excelente. Eu vou ver aqui, galera, se eu... Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho que fazer meu objetivo. Eu tenho que ir até ali. Eu não posso ir. Eu quitei meu objetivo, mas eu tenho que ir lá marcar de novo, né? Você pode... Colocar o objetivo no mapa, né? Lógico que esses aqui ficam automáticos. Vamos lá, vamos tentar fazer só essa carteira pra vocês verem. É bem rápido. Eu coloquei só esse objetivo no mapa. No caso, eles colocam automaticamente, mas você pode colocar o objetivo seu mesmo pra ir até certo local. E um reto instantâneo ou a jogar em cooperativo. Só tens que encender as luces delanteras. Vou aproveitar, né? Que eu não jogo com o meu... Eu não... Filmo pra vocês, né? Jogando com o meu volante. Então já vou deixar um vídeo grande aí pra vocês, né? Se ficar muito grande, eu até coloco duas partes pra não atrapalhar no carregamento. Dependendo da internet que a pessoa tiver. Você vai conversar com o cara e aí nós vamos começar. Ah lá, ó. As carteiras falaram. Asfalto. Atrás, ó. Mostrar pra vocês. Ah, não apareceu. No caso, ali apareceu o asfalto clássico e o off-road, né? Aqui o primeiro passo, né? É bem simples. Tá, beleza, cara. Não preciso ver o vídeo, não. E o legal é que mostra que o cara, ele tira a mão pra colocar no volante. Opa. Desculpa, já. Lógico que eu vou botar a mão no volante. Mas ele tira a mão, é... Sim, se você estiver jogando no cockpit, é... Pra ficar mais fácil, assim, de você ver que tem que mudar a marcha, Ele tira a mão do volante e coloca no câmbio, né? E aí quando ele vai pro câmbio, é porque logo, logo você vai ter que mudar a marcha. Então fica fácil. Também você pode escutar pelo barulho, né? Do motor do carro. Ou até mesmo ver ali na... Ou até mesmo ver ali nessa setinha, ó. Você tem que mudar a marcha. Não é? Não. Não é? Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que você não é que você é convosco. Valeu! Bem fácil, 5 segundos de vantagem Coisa que não ocorre quando você começa a jogar Quando você começa a jogar, você fica chorando por causa de milésio E se você chegar ali, um milésio a mais, você não passa Nem adianta reclamar Para fazer rápidos giros de 180 grados ou maniobras ajustadas, usa o freno de mão Aqui eu tenho que usar o freio de mão Legal que você tem que parar, olha lá, eu passei, agora eu fui reprovado É... eu apertei o freio de mão Eu esqueci de apertar mais o freio ali normal, né E aí eu passei direto, quando eu passei direto, eu não passei na prova, né Você não pode nem dar uma rézinha Então vamos lá Eu, quando eu comecei a jogar, galera Principalmente porque eu comecei... Principalmente porque eu comecei no volante É... Eu... nessa curva Eu não consegui fazer nem essa curva Bem simples, bem rápido Eu dei mole naquela hora Então, assim, é... eu repeti várias vezes, né Mas no caso da carteira C3, né A carteira C3 eu fiquei muito tempo em uma das tentativas da carreira, né Que é muito difícil A minha filha Quietinha, filha Deixa pra pra gravar Concessionária descoberta, né E aí ela fica aparente no mapa, né Aqui nesse aqui você tem que passar É... se eu não me engano Você tem que... é... Passar esses carros sem encostar neles, né Porque senão você toma no briu Aqui, ó Viu? O carro, ele jogou pra cima ali pra virar E aí quem se ferrou fui eu, né A culpa foi minha do carro ter jogado em cima de mim Mas fazer o que, né Então você não pode encostar nem um pouco nesses carros Vou ligar a televisão pra minha filha É, me ferrei aqui Agora que eu percebi que a minha filha... ela... nossa, ela tá muito difícil, velho Ela... pegou... é... as pilhas do controle e sumiu ela, né Ela tirou a câmera ali Peço desculpa aí, né Infelizmente não vai ter mais a câmera Mas também a... é... Corrida já tá acabando Então, galerinha, como vocês viram ali Minha filha pegou a câmera Eu tive que cortar o vídeo, né E aí tá a última parte do objetivo Tirar a carteira C4 Gravada E eu vou falando por cima as conclusões finais que eu achei do jogo, né É... o jogo eu achei excelente É... eu recomendo fortemente pra quem tem o volante, né Quem tem um volante pra poder estar jogando, né Eu creio que quem tem um volante, provavelmente tenha esse jogo, né E sabe que o jogo é excelente, é muito bom A sensação de você jogar o jogo O modo MMO dele é interessante É como se você estivesse em outra vida dentro do jogo, né E ainda dirigindo uns carros que muitas vezes a gente... é... não temos condições de comprar, né É... eu vejo aí em fóruns o pessoal reclamando É xingando que o jogo tem jogabilidade ruim Que o jogo tem um gráfico ruim Parece um The Sims Mas essa parte do The Sims, junto com o jogo de corrida Parece que foi a finalidade da Atari De ser o jogo, né E a galera não tem esse bom senso de pensar dessa forma É... A maioria dessas pessoas que reclamam de jogabilidade Eu tenho certeza que não tem o volante A maioria dessas pessoas ou joga no teclado, né Ou então no joystick Apesar que no joystick, por ter o potenciômetro Fica melhor de estar jogando esse jogo, né Porém no teclado vai ficar uma bosta Porque a pressão é máxima Não tem a sensibilidade máxima e mínima, né E no caso, se também joga no direcional do joystick Vai ficar uma bosta também Por causa do mesmo motivo de jogar no teclado A pressão máxima e mínima E... Sobre os gráficos, galera Eu jogo aqui no mínimo É... Ainda mais com o volante Pra mim não importa se estiver no mínimo Estou jogando com o volante É uma sensação excelente É muito bom, né O gráfico máximo Eu ainda acho bonito nesse jogo Não chega assim igual Esse pessoal que é um Need for Speed de The Run Need for Speed de Monster Wanted Não chega a ser um gráfico de Gran Turismo Mas ele tem um gráfico bom sim Né Agora, se você quer um jogo arcade Vai jogar um Need for Speed online Ou então, se você quer gráficos Vai ter que ficar jogando jogos single players, né Esse jogo aqui tem duas ilhas Então, o gráfico teve que ser bem menos do que os outros, né Porque se o gráfico fosse muito bom, muito superior Essas duas ilhas com o gráfico dessa forma Ia atrapalhar o processamento da placa de vídeo E aí muitas pessoas iam xingar mais ainda Porque eu não ia ter condição de jogar nem no mínimo Com a placa de vídeo mediana, né Eu vou ficando por aqui Tirei a carteira C4 Abriu o campeonato E isso acontece com todas as outras carteiras, né E eu deixo um forte abraço aí Agradeço quem viu o vídeo até aqui Beleza, galera? E até mais aí Quem puder Clique em gostei E quem puder se inscreva Valeu! Fui!